E aí, ó, guris, tá aí a carretona pra nós fazer a prova do vetrã. Ai, caretaça, dois eixinhos, ó, uma fordinha, aí, ó. O cara pensa, olha assim e pensa, nossa, isso aí é barbadinha, né? Pô, mas pensa que é, ela é ruinzinha de manobrar, porque pelo fato dela ser muito curtinha, ela quebra demais, né, na manobra. Na manobra ela quebra demais. Se o cara der uma meia volta a mais no volante pra um lado ou pro outro, já era, né? O cara já se perde. Mas se Deus quiser vai dar boa. Vamos chegar ali e agora vamos dar mais uma treinadinha, fazer uma balezinha ali, coisarada. Dar uma vortinha no percurso onde a gente vai fazer o teste. E daí o exame é duas horas. É ali, ó. Molas IMS, meu patrão. Cê tá doido. E daí vamos almoçar e coisarada. O exame é duas horas. Aí vamos ver. A hora que eu fazer o exame ali, o resultado sai na hora, né? Tipo, já vamos dizer assim, se eu passeio, se eu rodei. Aí se Deus quiser vai dar tudo certo. Cê já deu, né? O cara fica meio nervosinho. Porque querendo ou não, é um, como é que eu vou dizer? É um teste, né? O que deixa a gente nervoso assim, que nem o Chico falou ali, o instrutor. É, que é, mesmo a gente sabendo dirigir ali, mesmo a gente sabendo estacionar, a palavra é exame, a palavra é teste, a palavra, isso aí dá uma bala assim no cara. É tipo, um psicológico muito grande, porque não é o cara sozinho lá fazendo, né? É o cara fazendo, todo mundo olhando o cara fazer, o instrutor vendo o cara fazer. Então, isso aí deixa o cara meio nervoso, querendo ou não. Pessoa que me diz que não fica nervosa, olha, ela tá mentindo, porque não tem como não ficar nervosa. E... Aí se Deus quiser vai dar tudo certo. Chegar ali, almoçar bem de boa, dar uma volta, fazer uma balizinha. E tudo de bom. Fazer exame. Ai, e se Deus quiser, passar. Aí depois eu falo a novidade pra vocês. O que vai acontecer depois disso tudo. Chama. Chama, chama, chama. Então, gurizada, ah, me batalha. Meu Deus. Ai, 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 levar uma multa com o cara, ô. Então, infelizmente aí eu vou, depois de, enfim, agora eu tirei a carteira aí, tá tudo certinho. Mas eu vou parar de viajar um tempo aí. Dar um tempo pra cabeça. Um tempo da estrada, um tempo da... De tudo aí. Parar de viajar. Não sei se vou voltar a viajar, não sei se eu voltar a viajar, não sei quando que eu vou voltar a viajar. Porque... Ando acontecendo muita coisa aí que, olha, olha, é só por Deus. Como é que eu vou dizer? É muito desastre em muito pouco tempo, né? Então, vou dar uma aquietada, digamos, né? Vou parar de viajar. Recentemente, aconteceu um acidente comigo aí. E... E nós achamos, obtemos por achar melhor aí de parar de viajar, dar um tempo pra cabeça. Vou trabalhar ali com o... Ali junto com o Caio ali, na oficina. Ajudando ali a cuidar dos caminhões do Ricardo, que é jarada. Ficar ali no pátio ali. E... A hora que... Que eu acho, assim... Que nós achar que... Que dá pra me voltar a viajar, que... Que eu me acalmei, que... Como é que eu vou te dizer? Que eu vejo... Que vale a pena eu voltar a viajar. O Ricardo falou que... Que me dá um caminhão na hora. Mas agora eu... Eu obtei por isso. Eu obtei... Eu obtei por parar de viajar. Eu fiz essa escolha. Eu sei que sempre foi um sonho meu de... De cair na estrada. Agora com a carteira da carreta, sempre foi um sonho meu trabalhar em carreta. Só que esse sonho não acabou ainda. Vou dar uma parada, vou dar uma segurada. Já como já aconteceu isso, já... Tempo atrás aí, já no meu primeiro acidente. Eu fiquei um ano sem viajar. Então... Daí recentemente eu sofri um acidente aí com o cargo. Faz um mês, um mês e pouco. Acabei colidindo a traseira da outra carreta aí. E... E daí eu acho melhor dar uma segurada. Como é que se diz, né? Dar umas férias pro meu anjo da guarda. Porque... É muita cagada uma em cima da outra. É... É... Tu é louco. Aí me arrebentei de moto esses dias também. Tava indo buscar umas peças pro Ricardo. Daí tava indo na rodovia assim, ó. Daí uma mulher tava parada assim. Saiu da garagem assim. De ré na garagem, na pista assim. E ficou parada assim, ó. Tipo, sentido ir pra lá. E bem onde ela parou tem esquina, ó. Como se fosse aqui, ó. E eu vim de moto. Daí eu vim pra passar ela. Tinha na hora que eu fui passar ela assim. Ela virou pra esquerda, assim. Eu dei na frente do carro. Vou aí longe. Já arregacei minha mão. Eu acho que eu até cheguei a mostrar. Não lembro se eu fiz vídeo. Eu acho que eu mostrei só no Instagram. Minha mão ainda tá um pouco... Ali, ó. Agora que ela fechou bem, mas ainda dói se apertar. E o pé ainda dói também. Cheguei a rasgar a botinha no tom da moto. Então... É muita coisinha assim que vai acumulando, né? Tipo assim... Muita cagadinha uma em cima da outra. E daí... É, Deus livre. Então... Eu obtei por isso. Eu falei pro Ricardo que... Que não queria mais viajar. Que queria dar um tempo. Ele falou, não. Se não quer mais viajar, então termina a carteira. Daí fica trabalhando aqui com nós. Aqui no pátio, aqui na firma. Tirando os caminhões. Levando o caminhão na piscina. Levando o caminhão pra carregar. Não vou parar de me envolver com o caminhão. Mas vou dar uma acalmada das viagens. Porque... Eu não sei se é o que que eu fui. Eu devo ter pagando mais pecado que eu não lembro. Porque olha... É muita cagada uma em cima da outra. Então... Vou dar uma parada. Um ano. Por nada... O começo do ano que vem eu volte. Ou por nada daqui dois anos. Não sei o tempo. Isso aí só Deus vai saber. O tempo que eu achar assim que... Que dá pra voltar a viajar. Daí nós vamos voltar a viajar. E tudo certo. Aí o canal aqui não sei se eu vou conseguir manter vídeo assim. Coisarada. Vou tentar botar um videozinho lá uma vez de outra. Só pra manter. Que nem agora nós estamos ajeitando a bicudinha. Vamos ver se conseguimos finalizar essa bicudinha semana que vem. Pelo menos ali. Nem que seja pra ir lá em Papanduva. Lá só no chassi. Só no chassi ali. Mas deixar tudo certinho. Já montei um para-choque. O Caio ficou lá... Arrumando. Botando os portos da sinaleira. Pra nós fazer as ligação da sinaleira. Ligação de... De... Do sistema do freio. Deixar lá filé pra nós... Ir nos eventinhos que tiver na porta. Tá gurizada. Eu peço compreensão a todos. Eu sei que pra quem me acompanha já tá sentindo falta muito tempo nos meus vídeos. E... E... Eu vou tentar manter. Não prometo nada pra vocês. Mas... Vamos tentar manter os videozinhos aí. Tá gurizada. É nós aí. Tamo junto. Peço compreensão a todos. E aos gurias. O sonho ainda não acabou. O sonho ainda não acabou. Eu tenho fé que eu ainda vou voltar a viajar. E que vai dar tudo certo. Mas agora é necessário dar esse tempo. Tá? E aos gurizes. E ao temporal que tá vindo. Meu Deus. É na... É...